Você é insubstituível. O que traz esse livro? Por que eu escrevi? Porque ele está dentro da biblioteca de gestão da emoção. Quando eu escrevi esse livro, logo no início eu abordei quando os seres humanos conhecerem cada vez mais o imenso espaço e se deslumbrar e ele entrar nas entranhas do pequeno átomo e ver não apenas as partículas atômicas como prótons, nêutrons e elétrons, mas as partículas subatômicas e desvendar os mistérios deste universo microcósmico. Quando ele entrar nas entranhas das células e descobrir cada vez mais os segredos do DNA, ele vai ter tempo para voltar para si e reconhecer que esqueceu de conhecer o mais complexo de todos os cosmos, nós somos o mais penetrante, profundo e misterioso de todos os espaços, a mente humana. E aí ele vai perceber por que pequenas contrariedades o irritam. Por que quando alguém me ofende eu compro e pago caro, vendo a minha paz por um preço frágil, pequeno? Por que uma traição compromete a vida? Não apenas de alguém que se ama numa relação como casal, mas traição de todas as áreas, entre amigos, colegas, na relação business ou financeira. Ele vai entender porque que críticas e contrariedades acabam se tornando ladrões que furtam o que ele tem de melhor. E vai entender também que toda casa, por mais simples que seja, nas comunidades, há sempre portas e janelas para proteger, para abrigar uma família. Ou até mendigos que estão debaixo de uma ponte colocam um cobertor ou às vezes papelões para protegê-lo. Ele está debaixo de uma ponte que também é uma proteção física. Só que ele vai ficar chocado se ele entender profundamente um espaço que ele não estudou de maneira inteligente e acurada e detalhada nas universidades, nas escolas de ensino básico, um ensino fundamental e médio, e também nas pós-graduações, o espaço do psiquismo humano, o espaço do planeta e emoção, o espaço do intelecto. Ele vai entender que a sua mente não tem a mínima proteção. Ele é um mendigo, um miserável que perambula pelas empresas, perambula pelos seus carros, às vezes pode ser até importados e ricos e caros. Ele perambula pelos shoppings, mas é um miserável, é um mendigo emocional, porque ele não tem proteção, porque qualquer estímulo estressante invade a sua psique. Não é isso um paradoxo? Estou denunciando em mais de 70 países onde eu sou publicado e algumas editoras me consideram o psiquiatra mais lido do mundo na atualidade. Mas eu não me importo com isso. Eu queria ser o mais anônimo de todos e que a humanidade, de um modo geral, protegesse a sua emoção, que crianças, adolescentes precisassem menos de profissionais de saúde mental, porque elas seriam mais alegres, mais tranquilas. Quando um bullying atingisse, ofendendo, criticando, diminuindo, ela consideraria que a paz dela valeria ouro. Adolescentes proclamariam que a sua saúde emocional vale como diamantes, vale mais como diamantes por nada e por ninguém. Eles venderiam a sua saúde emocional. Mas não é assim. Entre os adolescentes, quando alguém exclui do grupo ou quando um hater fala algo dramático contra ele, ele compra, vive e não poucos pensam até em suicídio, sabendo que não querem matar a vida, querem matar a dor, querem matar a angústia, querem matar a rejeição, porque não sabem lidar com a rejeição. E daí? Te rejeitaram? Te frustraram? Te excluíram? E daí? Tua paz vale ouro. O resto é lixo. Mas aonde existe janelas e portas inteligentes e profundas na personalidade das pessoas? Em que país? Em que sociedade? Na China? O índice de suicídio é altíssimo. No Japão? Na Suécia? Na Dinamarca? Na Finlândia? Nos países nórdicos, tão ricos e tão bem aprofundados em valores humanos, mas são frágeis também emocionalmente, se autopunem, se autocobram. Sua emoção frequentemente é terra de ninguém. Muitos bebem, tomam bebidas alcoólicas excessivamente até para neutralizar seus sentimentos de ansiedade, de angústia, de insatisfação, de autocobrança e de solidão. Você deve entender que é um ser humano único e insubstituível. Um ser humano único e irrepetível. E que uma das mais importantes metas da sua vida não é conhecer apenas o mundo de fora, do imenso espaço ao pequeno átomo. Se você é um médico, conhecer as doenças, as células, a farmacologia e os diagnósticos. Se você é um engenheiro, você deve se preocupar não apenas em conhecer a dureza dos materiais, a construção, como se assenta os pisos, como se faz a hidráulica e elétrica. Você deveria ser um engenheiro da emoção. E também, se você é médico, médico da emoção. Se você é empresário, empresário da emoção. Se você é um trabalhador de uma empresa, você deve ser um melhor trabalhador na mais complexa empresa, a única que não pode falir, a sua mente. Mas se você acorda cansado, tem dores de cabeça, dores musculares, se você cobra demais de si, se você está sempre querendo procurar mais e mais coisas para ter migalhas de prazer, se não consegue namorar a vida, algo está errado. Se você é um estudante no ensino fundamental ou médio, ou numa universidade, você deve ser também um estudante da mais complexa universidade, o planeta e a emoção. Mas, sinceramente, a maioria das pessoas não conhece quase nada da emoção, não sabe que ela deve ser protegida. Por exemplo, não sabe que eu não devo comprar aquilo que não me pertence. Mas, reitero, se alguém me ofendeu, me rejeitou, me criticou, minha paz vale ouro. Puxa, é um conhecimento notável, uma ferramenta de gestão de emoção que não tem preço. Se você mora num condomínio e é ali que você quer fazer daquela casa, daquele apartamento, um lugar onde você de fato tem uma felicidade sustentável, de fato você se interage, você quer ter uma experiência rica, uma emocionalidade rica com quem está ao seu redor, você tem de aprender que tem de ter portas e janelas não apenas a residência do seu condomínio, mas tem de ter proteção a sua residência mental. Caso contrário, você terá uma mente que é terra de ninguém, uma emoção que será invadida facilmente por tudo e por todos. Consequentemente, você se estressará, desenvolverá ansiedade, adoecerá e desenvolverá uma série de sintomas psíquicos e psicosomáticos. Por favor, aprenda através das ferramentas de gestão da emoção a construir proteção. Caso contrário, assim como uma pele lesada, quando você toca ela, sente dor, a tua emoção está lesada. Em qualquer circunstância, em qualquer relacionamento, você vai sentir ferido e os íntimos são aqueles que mais podem nos ferir. Bem-vindos à Biblioteca de Gestão da Emoção, que pode levar o seu eu, que representa a capacidade de ser líder de si mesmo, em optar por proteger a sua mente, o seu intelecto, contra os estímulos estressantes. Bem-vindos à Biblioteca de Gestão da Emoção, para que você possa aprender a namorar a vida, a ter um caso de amor com a sua saúde emocional, algo raríssimo no teatro da humanidade.